Sim, sim, sim! Olha, eu comecei a investir lá com meus 10, 11 anos. Quantos anos você tem, Kid? Eu tenho 12 anos. Bom, meu nome é Felipe Moreno, tá escrito aqui. Meu nome é de guerra em Kid Investor, né? Por causa das minhas redes sociais, meu canal no YouTube e também no meu Instagram. Já passei por seis Circuit Breakers, então tá bom. Quando eu era mais jovem, eu também era ousado com cabelo. Hoje eu estou cada vez mais com menos cabelo. Mas será que o patch cai à medida que a porcentagem de ações e fees cai também? Bom, meu nome é Bruno, prazer estar aqui de verdade, foi uma honra. E eu tenho 15 anos hoje, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, apresentando o estado do Ponte Kids aqui. E o seu interesse por investimentos é proporcional ao interesse do mineiro por pão de queijo? Isso aí, isso de verdade eu não sei, porque acho que eu gostei ainda mais de pão de queijo do que do homebook. Eu invisto um pouco em ações, porém, antes de eu investir eu estou levantando dinheiro no day trade. Bom, eu me chamo Nicole, tenho 13 anos, mais conhecida também como No Investing, meu Instagram. Invisto há seis meses. Quem foi que te mostrou esse mundo? Bom, foi minha mãe. E eu também me interessei, comecei a ler livros de PNL e acabei caindo nessa parte de investimentos aí. Você sabe que eu estou fazendo essas perguntas, aí eu estou lembrando aquele negócio do TikTok, assim. Me diz o seu nome e sua idade. Eu estou mais profundo como Heitor Investidor e eu tenho 10 anos, moro em Salvador. Eu comecei a investir na bolsa em janeiro desse ano, recente, né? Nós também temos 10 anos, né, Vitor? Está tudo bem, né? Ficou mais um joguinho aqui da trupe aqui. Matheus Gusmão com esse sotaque gaúcho. Eu sou do Natal, então o meu sotaque não é nem um pouco gaúcho, nem da localização, está no outro extremo. Meu nome é Matheus Gusmão, eu tenho 13 anos, o nome do meu canal no YouTube é Investidor aos 12. Por que você começou a investir? Não, eu comecei a investir com 11 anos, então tá. Desde os 5 anos eu venho acompanhando a trajetória de investimento dos meus pais, né? E aí, aos 3 anos, eu me interessei por esse assunto e fundei o Hector's Bank, que é um banco digital, uma plataforma no Excel, né? Eu criei, e aí eu venho alimentando de pouco em pouco, comi a semanada que eu tinha, né? Quando falou que criou o Hector's Bank, eu falei, caramba, ele já tem um banco, não é possível. Um banco! Mas é, é só uma planilha. Entendi. E, Bruno, você investiu um dinheiro que era seu? Como é que era? De onde veio essa grana? Eu e mais um amigo, a gente tem um negócio que chama Best Brown, que a gente faz e vende brownies aqui em Belo Horizonte, o Brownie, o Palio Italiano, e aí, inclusive, quando começou a pandemia, a gente chegou até a interromper um pouco as atividades da Best Brownie, só que depois voltamos e estamos fazendo delivery de brownies e tal, então a grana sempre foi uma grana que eu mesmo ganhei. Você faz um day trade que nem a Nicole ou você tem uma outra estratégia? Não. Eu não acho, pelo menos, que seja muito vantajoso day trade, pelo menos na minha opinião de investimento, na minha estratégia de investimento. Não faço day trade, não faço trade em geral, nem swing. Óbvio que às vezes acaba saindo, mas eu não faço com o objetivo de fazer um swing. Às vezes eu compro e acabo vendendo mesmo, mas esse não é o objetivo inicial. Eu não compro uma ação esperando vender ela, então eu faço buy and hold mesmo e quando eu compro uma ação, eu pretendo segurar ela para a vida toda, a não ser que aconteça realmente alguma grande coisa que eu tenha que vender ou algo assim. E você investe só em ações, Kid? Não. Pelo fato de eu achar que é longo prazo, muito importante, eu acabo investindo em coisas também que podem me gerar retorno todo mês, algo do tipo. Eu também tenho fundos imobiliários e eu acho interessante. Eu invisto em ações, fundos de ações e o IVVB11. Eu tenho ações, fundos imobiliários e ETFs também. E eu também comecei a investir em ETFs no IVVB11, porque eu acho muito importante essa parte de investimento no exterior, né? Eu invisto majoritariamente em ações na minha carteira, mas eu também tenho fundos imobiliários e também tenho ETFs, que é o IVVB11, assim também como o Felipe tem aí para diversificar no exterior, para ficar exposto ao dólar e também a bolsa americana, que no geral o mercado americano é muito mais forte que o brasileiro. Se a gente for ver, né? A longo prazo o real vem se desvalorizando cada vez mais e o dólar não para de subir, né? E eu acho que mesmo depois da pandemia e tudo, o dólar não vai baixar e tal, eu acho que o dólar só vai continuar subindo. Vocês são muito dirigentes, cara. Eu fiquei quatro anos com a carteira recomendada da Rico, recomendando para as pessoas comprarem IVVB11 e falavam, ah, não, isso é muito chato. Pô, vocês todos investem no melhor ativo da bolsa e vou botar vocês para explicar porque tem que investir no IVVB11, né? Qual a sua ação predileta? Já que você é um buy and holder, então você tem um pouco mais de carinho com elas, né? Qual a ação predileta da sua carteira? Cara, hoje a minha ação predileta eu acho que seria a EDP. A EDP, que o Kid justamente mencionou também, mas a minha queridaça mesmo, inclusive a primeira ação que eu comprei é Fleury. É, meu amor, eu amo Fleury. Eu não morreria por Fleury porque Fleury me salvaria antes de eu morrer. Muito bom. Bom, você já, todo mundo sabe, né, que a minha namorada é a Itaúsa. E por que ela é a sua namorada? O que você gosta tanto nessa ação? Ela paga bem dividendos. Me diz uma coisa, sei que você está há pouco tempo no mercado, mas você já tem algum ídolo no mercado? Alguém que você segue? Alguém que você já leu? Alguma coisa que você... Olha, um ídolo que eu admiro muito, né, é o Luiz Barsi, né? Escolhi ele porque ele é brasileiro mesmo, então, assim, os dois grandes ídolos é o Warren Buffett e o Luiz Barsi. Mas em primeiro lugar o Luiz Barsi, claro, porque Brasil, né, o maior investidor pessoal física do Brasil. Eu irei conhecer algum dia, eu tenho fé. É tranquilo. A gente pode até ajudar nisso aí. Estando em São Paulo fica mais fácil. Como ídolos no mercado financeiro, assim, eu tenho dois principais, que é o Warren Buffett e o Florian Bartonek. O Florian já veio até aqui no Stock Pickers. Admiro muito, em minha opinião, é um dos melhores editores do Brasil. Eu tenho dois, o Davi Braga e o João Victor Patrocini, que eles são pessoas excelentes, têm um grande potencial e que me inspiram bastante nesse mundo dos investidores. Olha que legal que você procurou gente da sua idade. Bom, é... Primeiro de tudo, é... Thiago Salomão. Ah! Ah! Para! Eu vou chorar aí, hein? Sai do lenço aí! Não, eu tô falando a verdade, velho. Ele me deu uma boa impulsionada, assim, pra cima. E também ensina de forma muito legal, eu gosto muito dele. Não à toa você tem a camiseta mais rara do Stock Pickers, porque você roubou meu coração. Pô, como a produção tava falando aqui, se eu quisesse ganhar a camisa, então o Salomão é meu grande ídolo do mercado e é isso. Vai ganhar uma pagina. Um cara que não pode faltar, admiro muito ele também, é o Luiz Barsi, né? Ele tem muita experiência, né? O cabelo branco dele mostra. Anjos, ele era engraxate. E hoje ele é o rei da bolsa, o rei dos dividendos, né? O mais conhecido. Eu fiquei um pouco impressionado com essa história dele. Falando em questão de mercado financeiro, propriamente dito, apenas mercado financeiro, gosto muito do Charlie Manger, do Warren Buffett, mas eu acho que assim, meu ídolo de mercado gigantesco é o Peter Lynch. Eu amo esse cara. O Thiago Nigro, eu admiro muito ele também, que ele tem muito bom conteúdo e ele me dá motivação. Se eu tivesse que dar uma grande dica pra algum investidor que seja que tá começando agora ou já tá no mercado. Bom, eu acho que o primeiro investimento que a pessoa tem que fazer seja em qualquer área ou investimento no conhecimento dela, porque sem conhecimento você não é nada, né? Bom, é a primeira dica. Eu tenho duas dicas, né? Na verdade, três. Não fica acreditando em tudo que as pessoas dizem pra você sobre tal coisa. Eu mesmo, sempre que eu vou falar alguma coisa, eu falo que não é recomendação, tanto que por causa da CVM também, mas eu falo também que não é recomendação porque eu sou só um moleque de 12 anos, sabe? Às vezes a pessoa acaba comprando uma coisa por minha causa, se dá mal porque eu acabei falando. Então, assim, a minha dica é não acredita em tudo que dizem pra você. Não especula, em geral. Não especula porque não vai dar certo, sabe? E não tenta ganhar dinheiro de uma forma rápida. O caminho mais curto pra riqueza é o longo prazo, né? Principalmente pensar a longo prazo, porque muitas vezes os adultos acabam caindo mais na ganância, não tem limite de idade pra você investir a longo prazo, isso que eu acredito. Então, no geral, é pensar no longo prazo que o real retorno, principalmente na renda variável, está no longo prazo e não é você fazer uma operação de alguns minutos ou de horas ou então em semanas, meses. Está nas décadas aí no longo prazo no geral. Então, acho que é esse meu conselho. As pessoas acabam esquecendo um pouco de focar no que dá dinheiro de verdade pra elas. Então, é óbvio que é muito importante você construir seu patrimônio no longo prazo, formar ali a sua aposentadoria, deixar o seu leidado, tudo isso. Só que se você está focando no mundo dos investimentos em detrimento da sua fonte de renda principal, em detrimento daquilo que te sustenta, aí você está, talvez, caminhando no mundo errado. Então, esqueça o que você não pode controlar, é incontrolável. Foque nas suas economias e nos seus aportes e nas suas estratégias, seja no investimento, seja na vida, no esporte, leia bons livros e aprenda coisas novas. O exemplo que eu dou de aprender coisas novas foi que, nessa quarentena, eu aprendi a tocar floca. Foca. 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 Aí sim. Quando eu crescer, eu quero ser com você. Quero ser Rechtsin. Com felizidas das crianças, Talk Kids. Transcrição e Legendas Pedro Negri